Já ouvimos tanto, irmãos, hoje sobre o agir de Deus, a nossa tarefa de cumprir a missão que o Senhor nos entregou. O Evangelho de Marcos registra que Jesus iniciou sua pregação dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 15. Com a vinda do Messias, o reino de Deus chegou. Mas também quando Jesus nos ensinou a orar, na oração chamada padrão, a oração do Pai Nosso, Ele mandou que oremos assim, venha o teu reino. Mateus capítulo 6, verso 10. O reino de Deus veio com o Messias, mas Ele precisa se concretizar na vida da humanidade. Daí o Senhor nos orienta a orarmos pedindo que venha o teu reino. Quando falamos do reino, o reino é um território onde um rei governa, onde há súditos que seguem as suas diretrizes, as suas leis. E quando falamos de reino de Deus, nós entendemos então que é o governo de Deus através de Cristo Jesus nos corações daqueles que dizem sim para Ele. E o Senhor nos diz que este reino já veio, que Ele está entre nós, mas que Ele precisa ser uma realidade no mundo que vivemos. Quando nós plantamos uma igreja, como fizemos agora em Alagoinha do Piauí, nós estamos, na verdade, expandindo o reino de Deus na terra. Nós estamos levando o domínio de Cristo Jesus aos corações de muitas outras pessoas. Desde sexta-feira passada, uma equipe de onze irmãos da nossa igreja estão em Alagoinha, estão voltando hoje. E eles foram para ensinar as verdades deste reino àqueles que disseram sim para Jesus. A palavra de Deus nos manda ir de fazer discípulos ensinando. E isso eles que foram fazer. Mostra aí a foto da equipe que foi. Está aí a equipe, com exceção da Carla, Karine e o esposo que entraram na foto. Os demais estão na estrada vindo de Alagoinha para cá. Onze deles foram lá para ensinar as verdades do reino àqueles que disseram sim a Jesus. Pela graça de Deus, durante as visitas que eles estão fazendo lá, para ensinar as verdades básicas aos que disseram sim, outros disseram sim. Mostra aí a foto do Pedro Gabriel. Mostra aí a foto do PG. Pronto. O Pedro Gabriel foi, na verdade, para cuidar do esporte. E no primeiro dia que eu fui lá no ginásio poliesportivo da cidade, o PG estava com 16 meninos lá. 16 meninos. Jogando bola. E pregando o evangelho para aqueles meninos. No segundo dia, aquele número quase dobrou. E quando eu cheguei lá, o PG estava com meninos e homens. Os pais dos meninos. Inclusive, uma família de Brasília, a família inteira, disse sim para Jesus. Através do Pedro Gabriel. E aquele moço veio no outro dia procurando lá na nossa casa. Ele chegou lá procurando. Queria falar com o Gabriel. Eu quero falar com o Gabriel. Aí, Gabriel, Gabriel. O senhor tem certeza? É o Gabriel, aquele menino assim. Aí, Gabriel. Aí, ah, o senhor quer falar com o PG. Ele disse, não, é o Gabriel. Ele disse, é Pedro Gabriel. Aí, achei o PG. E aquela família, irmãos, voltou para Brasília. Decidida a se integrar numa igreja. Porque disse sim para Jesus. Lá em Alagoinha do Piauí. Essa família da foto. Foi a família que o PG ganhou para Cristo. E foi fazer estudo bíblico. Ele foi fazer estudo bíblico com essa menina que está no meio. Toda de preto. A Luana. Ele foi fazer estudo bíblico com ela para ensinar as verdades do reino. A mãe, a dona Angelita, que está de blusa branca, ao lado do Maiconiel. Ouvindo o estudo da filha, disse sim para Jesus. E a Letícia, que está de blusa preta e short branco. Já tinha dito sim para Jesus. E aí, nesse dia aí, que foi ontem, na verdade. Decidiu que vai ser uma que vai se batizar no dia 30. Aí, irmãos, tem uma foto que retrata. Como o reino de Deus avança no coração das pessoas. O reino de Deus é chegado para a população de Alagoinha do Piauí. Esperamos que o ano que vem o reino de Deus chegue para a população de Campo Grande do Piauí. E esperamos que, assim, o reino de Deus chegue para Belém do Piauí. E esperamos que toda aquela região seja coberta com o Evangelho de Cristo Jesus. O nosso rei espera que sejamos fiéis no avanço do reino dele na terra. Ele distribuiu tudo o que tem para nós. Ele nos deu para cuidar do seu reino, enquanto ele não volta. E ele nos fez uma alerta. Em Mateus 10, verso 16, ele disse assim, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Você imagina que se você solta ovelhas no meio de lobos, você está simplesmente prevendo que elas serão devoradas. Devoradas. E o Senhor diz que nos mandou como ovelhas ao meio de lobos, e ele não espera que sejamos devorados. Ele espera que nós consigamos derrotar os lobos com a mensagem daquele que é o nosso Salvador. Por isso, na sua oração, em João 17, verso 15, ele disse assim, Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Eu acho impressionante que às vezes a gente como crente, por exemplo, nós queremos uma escola evangélica para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos tenham amigos crentes. Nós queremos, então, que a gente mesmo evite qualquer lugar que seja ruim. Na verdade, a gente quer ovelha com ovelha. E o Senhor diz que nos mandou para o meio de lobos. E quando ele orou, orou para que o Senhor não nos tire, e o Pai não nos tire dessa situação. Apenas que nos livre do mal. Eu lembro do irmão Domingos, nosso missionário em municípios Portela. Primeira vez que o Domingos tinha que ir ao povoado Onça. O nome já é sugestivo, né? Onça. E aí, ninguém queria ir no povoado Onça, porque diz que o povoado Onça só tem violência, bandido. Mas como agrediram o filho de uma senhora da congregação, e ele estava lá entre a vida e a morte, o missionário decidiu visitá-lo. E o povo dizendo, não vá, missionário, que aquele lugar é perigoso demais, só tem bandido, só tem gente que é cachaceiro. E aí o missionário respondeu assim, se lá só tem bandido e cachaceiro, lá precisa do Evangelho. Lá eu preciso estar. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos num mundo hostil, e aparentemente nós estamos desprotegidos, aparentemente somos ovelhas no meio de lobos. Mas o Senhor nos manda exatamente para esta situação. Quando nós chegamos em Alagoinha do Piauí, para mim foi um choque ver aquela situação espiritual. E o Gilmar, quando disse sim para Jesus, o Gilmar estava com aquele colar no pescoço. O colar estava escondido por dentro da camisa, aparecia só aqui a parte branca. Mas eu vi aquele colar com uma criança, eu vi aquele colar depois com uma senhora, eu vi com várias pessoas, aquilo me incomodou o coração. Então eu chamei o Lucas, porque o Lucas era que cuidava do discipulado. E eu disse, Lucas, você precisa conversar com o Gilmar sobre aquele colar, porque Deus está me dizendo que aquele colar tem uma maldição. Aquilo tem um pacto qualquer. Aí passou o dia, a noite e o Lucas não falou nada. O Gilmar continuava com o colar. Aí chegou no café, o Gilmar está no café e senta do meu lado. Aí eu disse, Senhor, não vou mais esperar pelo Lucas. Aí eu disse, Gilmar, por que você usa esse negócio aí? Aí o Gilmar desconversou, enrolou, aquilo, eu disse, diga a verdade. Não, não, pastor, isso aqui eu usava e disse, mas você não disse sim para Jesus? Eu disse, então você não precisa mais disso. Depois ele confessou para o Lucas, que tinha recebido aquele colar do pai de santo. E aquele colar permeava a população. Aquilo para mim foi um choque, irmãos, porque eu vi gente fazendo pacto com o inimigo. Graças a Deus, no outro dia, o Gilmar estava sem aquele colar. E hoje eu dizia para o Gilmar, continue firme na fé em Cristo Jesus. E ele me respondia, pastor, não vou desistir de Cristo. Abra a sua Bíblia. Eu sei que o nosso tempo hoje já foi, mas eu queria um tempinho seu, só para você sair daqui com esse pensamento da Palavra de Deus. Mateus 13, 24 a 30. Prometo a você que serei breve. Mateus 13, de 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Preste atenção. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. E o trigo, porém, recolhei-o para o celeiro. Avance por verso 36. Então, Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele e os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele, respondendo, disse, o que semeia a boa semente, preste atenção, é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o filho do homem e os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade e lançar a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Preste bem atenção no que estamos dizendo. Estamos falando sobre o reino de Deus. Estamos falando sobre o avanço do reino. Estamos dizendo que plantamos mais uma igreja ao reino de Deus avançando e diminuindo o reino das trevas. Estamos dizendo que servos do Senhor saíram daqui para fazer isso e enfrentaram várias situações não só físicas, emocionais, mas também espirituais para plantar o reino de Deus naquela cidade. Estamos dizendo que esse reino avança e quando ele avança, ele liberta as pessoas das trevas para a luz, mas nós estamos num campo minado como ovelhas no meio de lobos. Preste atenção. O texto que lemos em Mateus mostra que eu e você somos a semente que Deus plantou nesse mundo. A semente não é a Bíblia. A semente não é o templo chamado igreja. A semente plantada por Cristo sou eu e você. Verso 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. Versos 37 e 38. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente somos nós, os filhos do reino. Então eu e você estamos plantados nesse mundo pelo Senhor como um grande campo que é o mundo todo e o Senhor espera então que nós enquanto sementes plantadas por Ele possamos dar frutos. Você não está nesse mundo porque nasceu do seu pai e da sua mãe. Você não está nesse mundo porque alguém projetou isso. Você está nesse mundo porque Deus plantou você como o trigo que precisa frutificar nesse mundo. Você não é projeto de homens. Você não é projeto da igreja Batista I de Teresina. Você é projeto de Deus para o mundo. Você é projeto de Deus aqui. Quando o plantador planta, ele vai brocar, queimar, limpar, ele vai aguar, ele vai esperar a chuva e tudo isso esperando a colheita. E nós lemos nesse culto que aquele que sai semeando entre choro voltará alegremente trazendo os frutos, os feixes, os molhos. Aquele que plantou eu e você nesse mundo, aquele que nos plantou aqui espera também colher com alegria os feixes. E ele diz que no dia da colheita, o joio vai servir de fogo. Mas nós resplandeceremos. E é isso que ele espera de cada um. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho condições. E ele diz que é ele quem cuida de mim, de você. João 15, de 1 a 3, diz, eu sou a videira, meu pai é o viticultor. Toda vara que não dá fruto, ele corta. Toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos. Então, quem cuida de mim, de você, para que a gente frutifique é o Senhor. Não é a primeira igreja que vai dar treinamento para você e você vai se achar capaz de dar fruto. Não é a leitura da Bíblia, que por mais necessária que ela seja, que você vai ler na campanha de leitura da Bíblia integrada durante um ano, que você diz, eu vou ler e vou dar fruto. Não, não, esse é um trabalho de Deus na minha vida e na sua vida. Quem faz com que a gente dê fruto é o Senhor. Quem cuida de nós, quem é que cuida da plantação é aquele que nos plantou. É Ele que nos dá as condições para vivermos nesse mundo. Eu não preciso fugir do mundo que é mau, porque o Senhor me dá condições de enfrentá-lo. O Senhor dará condições a mim, a meu filho, ao seu filho, de viver nesse mundo e transformá-lo, porque nós não precisamos de um mundo melhor para os nossos filhos. Nós precisamos de filhos melhores para esse mundo. Nós precisamos de crentes verdadeiros, comprometidos com o Evangelho, que façam diferença no mundo, porque é o Senhor que fará diferença, não nós. Quando eu olhei aquele grupo de meninos que estavam conosco, eu consegui um lugar para dormir, irmãos, porque eu sabia que se eu fosse dormir com outro dia, com minha osteoporose, eu não ia conseguir fazer muita coisa. E eu consegui um local para dormir. Mas eles dormiram lá na rede, no chão. Aqueles eram meninos. E eles enfrentaram situações tão difíceis. E os milagres que aconteceram não foi por causa deles, foi porque o Senhor estava com eles. Ali tinha um grupo de americanos que não falavam nada de português. Mas tinha alguns intérpretes também que não interpretavam tanto assim. Mas é interessante, o Diário dizia assim, ele tinha dois intérpretes. Ele diz, o intérprete fulano de tal, que claro, eu não vou dizer daqui do púlpito, não é? O intérprete fulano de tal era um bom intérprete. Mas o intérprete fulano de tal não era um bom intérprete, não conseguia falar tudo. Mas ele dizia assim, nós não tivemos dificuldade na comunicação, porque Deus estava conosco. Não era problema da língua. Era porque aquele que nos plantou aqui, nos dá as condições para darmos frutos. Nós somos a plantação de Deus nesse mundo, irmãos. O texto vai dizer que eu e você somos a boa semente. Aí eu lembro da palavra do Marcelo, falando lá para o Lucas, o seu funcionário, dizendo, esse povo é do caminho do bem. Ninguém disse isso, irmãos. Ele viu isso. O texto diz que nós somos a boa semente. Diz que o inimigo semeia a semente ruim. Mas quem nos semeou foi o Senhor. E a palavra boa aqui tem o sentido daquilo que é excelente, daquilo que é insuperável. É a mesma palavra que Paulo usa, por exemplo, em 1 Timóteo 3.1, quando diz que aquele que aspira o episcopado, excelente obra deseja. É a mesma palavra. O sentido é de algo que é belo, é algo que excede a tudo que possamos imaginar. Então, o Senhor está dizendo que nós somos esta qualidade de semente. Aí eu sei que você olha para você e diz, não, pastor, não é tanto assim, não. Eu sou isso, eu sou mais aquilo. Eu tenho um problema com isso, eu tenho mais problema com aquilo. Todos nós vamos ter, irmãos. Todos nós vamos ter. Enquanto estivermos caminhando aqui, estaremos lutando todo dia para permanecermos em pé. Mas aquele que está conosco é maior do que tudo que a gente possa imaginar. E Ele vai nos fazer boa semente apesar de nós. Ele vai nos fazer dar frutos apesar de nós. Porque é Ele que tem a glória, não nós. O texto vai dizer, toda árvore boa produz bons frutos. E é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. É isso que Ele espera de cada um de nós. Ele quer que a gente, nesse mundo, produza frutos e frutos abundantes e permanentes. Somos a semente dEle. Ele nos plantou aqui. Talvez você esteja num lugar muito mais difícil do que eu. Talvez você esteja numa situação muito melhor do que eu. Mas a verdade é que onde nós estamos, nós somos plantação de Deus. O ex-reitor do Seminário do Norte Escreveu um livro com o título Frutifique Onde Você Está Plantado. Pastor Roberto Schuller. E naquele livro ele conta a história da mina Golconda, que é a mina de diamantes mais famosa do mundo. É a mina de diamantes que produziu diamantes para as coroas, por exemplo, dos reis e rainhas da Inglaterra e da Rússia. E ele disse que aquela mina surgiu da seguinte maneira. Ele disse que havia no Irã um moço chamado Ali Rafed, que era fazendeiro. Ele tinha uma bela fazenda, esposa e filhos. E parecia muito feliz até o dia que o sacerdote o visitou e falou para ele de diamantes. E contou para ele do brilho do diamante, da beleza do diamante. Aquilo gerou no coração de Rafed um desejo ardente de conhecer diamantes e, ao mesmo tempo, uma insatisfação com a fazenda que ele achava que era toda a riqueza que ele tinha no mundo. E ele perguntou para o sacerdote onde ele conseguia diamantes. E o sacerdote explicou para ele que geralmente vão surgir em águas cristalinas e não tem lugar certo, mas você pode descobrir geralmente em águas cristalinas e deu muitas ideias para ele. Ele ficou tão voltado para essa situação que ele tomou a decisão de vender a fazenda, vender tudo, deixar os filhos, a esposa, aos cuidados de um amigo e andar o mundo todo em busca de diamantes. Rodou o mundo todo, gastou tudo o que tinha em busca de achar uma mina de diamantes. Depois que perdeu tudo no acesso de desespero, profundamente deprimido, atirou-se ao mar e morreu. Enquanto isso, o moço que comprou a sua fazenda, dando água aos camelos num riacho que passava no fundo da fazenda, encontrou uma pedra negra. Pegou aquela pedra, levou para casa, não sabia o que era, colocou lá na estante. O mesmo velho sacerdote visitando o fazendeiro, agora o novo dono da fazenda, olhou para a estante e viu que aquela pedra negra tinha algumas rachaduras e brilhos no meio da rachadura. Ele se aproximou e disse, diamante. Então perguntou para o dono da fazenda, onde você achou isso? Ele disse, no riacho lá no fundo, onde os camelos bebem. E então eles correram para o fundo da fazenda, para o riacho, começaram a cavar e quanto mais cavavam, mais diamantes descobriam. Assim surgiu a mina Golconda, a mina de diamantes mais famosa do mundo, onde ela estava no fundo do quintal do fazendeiro que vendeu a fazenda e foi tentar descobrir diamantes mundo afora. Às vezes, irmãos, as almas que nós queremos ganhar para o reino estão ali do lado, o diamante está ali, às vezes envolto em coisas negras. Mas se a gente conseguir se cavar e tirar, o brilho vai sair e nós vamos descobrir pedras preciosas para o reino de Deus. Elas podem não estar tão longe quanto a gente imagina. E muitas vezes não precisamos viajar o mundo todo para encontrá-las. Elas podem estar na mesa do seu lado, no trabalho, elas podem estar na carteira ao lado, na faculdade, no cursinho, ou elas podem estar nas ruas de Alagoinha, de Santa Cruz dos Milagres, de Muricí dos Portelas, do povoado Onça, quem sabe aqui na Estaca Zero ou quem sabe bem ali na calçada deste templo. Quando nós descobrimos que nós somos a plantação de Deus, a gente não precisa esperar que o fruto venha do outro. Como disse a Kerem, eu posso cuidar do dente, mas eu posso falar de Cristo para aquela que está aqui na cadeira. Eu posso tratar da saúde, mas eu posso cuidar da alma. Isso vale para Kerem, vale para Carol, vale para Edileuza, vale para mim, vale para você. a plantação somos nós, quem nos plantou foi o Senhor, quem faz a limpa, quem tira aquilo que prejudica a plantação de dar frutos, é o Senhor. Então, se você permitir que Ele limpe a sua vida, que Ele tire as ervas daninhas, se você permitir que Ele cuide da planta que é você, você vai dar frutos em tempo e fora de tempo, porque é isso que o Senhor deseja de mim e de você. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela semana que tivemos em Alagoinha, obrigado pelos teus servos que voltaram ali para ensinar a boa palavra do Evangelho àqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus, Deus, obrigado por aqueles que têm dobrado o joelho em oração, Deus, obrigado por aqueles que mesmo com sacrifício têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, Deus, obrigado por aqueles que voluntariamente têm doado coisas, objetos, Deus, obrigado por aqueles que amam o teu reino e entendem que nós somos a plantação do Senhor. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos teus servos que aqui se congregam, nos faz alcançar a última cidade, para então podermos dizer cumprimos a missão que o Senhor nos deu nesse estado, mas que nunca esqueçamos que o Senhor espera que nós estejamos indo até os confins da terra, em nome de Jesus, amém. Mas a verdade é que onde nós estamos, nós somos plantação de Deus. de Deus. Amém. Amém. Amém.